O que é isso? Onde está? Onde está? Onde está? Não estou aí, não estou aí. Onde está? Super, super. Não tentei. Não tentei. Onde está? Onde está? Muito obrigado. Onde está? Onde está? Onde está? DNS para apres misturou. Apenas precisamos. Para, percor! Pode mant name. Autob Colete o nóms! Devo a avalia a direção! Obra! Incrível! Braỗ em Willi, joga o 93! Reto pra cima! Boa na leão, bol, 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 dai veja aquificação. Legal, proteção! Boa na leão! Boa na leão, foć! Vai no martialDas! Para na leão! Vou para você! Vou para você! Não faça o lado seu descanso! Oubre, oubre! Vou para você! Stop! Estou para você! Oubre, oubre, oubre! Ah! Ah! Boa hora! Dobre! Poxa, ponte! Boa hora! Boa hora! Boa hora! Poxa! Poxa! A pinchar, sai! Toca! Ahlô, toca! Stop, Alain! Vim, stop, stop! Fistmore, doce! Pega o chão!